A Vida Feliz, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução, nota do tradutor. A Vida Feliz. O ensaio A Vida Feliz foi escrito volta do ano 58 DC, destinado ao seu irmão mais velho, Gaúlio, a quem Sêneca também dedicou também seu diálogo de ira. Sêneca explica que a busca da felicidade é a busca da razão. A principal coisa a entender sobre o texto é o próprio título. A Vida Feliz é que não tem a conotação moderna de se sentir bem, mas é o equivalente da palavra grega ou da imonia, que é melhor compreendida como uma vida digna de ser vivida, um estado de plenitude do ser. Para Sêneca e para os estoicos, a única vida que vale a ser vivida é aquela de retidão moral, o tipo de existência a qual olhamos no final e podemos dizer honestamente que não nos envergonhamos. Logo no primeiro parágrafo Sêneca da linha da argumentação estoica, Não devemos ter a felicidade como objetivo, não é fácil alcançar a felicidade já que quanto mais avidamente um homem se esforça para alcançá-la mais ele se afasta. A solução é ter como objetivo a virtude. A felicidade será a consequência. No ensaio Sêneca faz grande oposição ao epicurismo, corrente filosófica que valoriza o prazer como fonte de felicidade. Como vemos no capítulo 10, você se dedica aos prazeres, eu os controlo, você se entrega ao prazer, eu uso, você pensa que é o bem maior, eu nem penso que seja bom, prazer não faço nada, você faz tudo. No 15, Sêneca explica que não se pode simplesmente associar virtude ao prazer. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, o prazer o levará a territórios não virtuosos, Você não oferece à virtude uma base sólida e imóvel se você a colocar sobre o que é instável. O capítulo 20 fornece uma lista de regras pelas quais Sêneca está tentando viver. Vale a considerá-las na íntegra. Eu vou encarar a morte ou a vida a mesma expressão de semblante. Eu desprezarei as riquezas quando as tiver tanto quanto quando não as tiver. Verei todas as terras como se pertencessem a mim, e as minhas terras como se pertencessem a toda a humanidade. Seja o que for que eu possua, eu não vou acumulá-lo avidamente nem o desperdiçar de forma imprudente. Não farei nada causa da opinião pública, mas tudo causa da consciência. Ao comer e beber, meu objetivo é extinguir os desejos da natureza, não encher e esvaziar minha barriga. Eu serei agradável com meus amigos, gentil e suave com meus inimigos. Sempre que a natureza exige a minha vida, ou a razão me pedir que a rejeite, vou desistir desta vida. Chamando a todos para testemunhar que amei uma boa consciência e boas atividades. A profundidade do pensamento, a vivacidade do estilo e os ricos exemplos que o filósofo apresenta para confirmar suas teses tornam a leitura de a vida feliz e extremamente prazerosa. Sobre a tradução, a tradução para o português foi baseada em versões em inglês. Principalmente no trabalho de Albrecht e o arte. A leitura das seguintes obras foi fundamental para a conclusão deste trabalho. No latim, o uso da segunda pessoa é natural para expressar a relação de proximidade e familiaridade. Nas traduções referidas anteriormente os editores decidiram também usar a segunda pessoa. Contudo, no português atual, principalmente no Brasil, o uso da terceira pessoa me parece mais adequado à intenção de Sêneca, que ensinava filosofia a um amigo. Como consequência toda a tradução foi feita em terceira pessoa. O ensaio termina de forma bastante abrupta e no original é seguido pelo manuscrito de Diutio, que está faltando seu começo. O termo fortuna, fortunai, para o autor latino, se assemelha a nossa sorte ou destino, mas era também uma divindade. O nome comum e o nome próprio são dificilmente distinguíveis nas cartas. Portanto, decidi usar sempre fortuna. A imagem da capa, Ulises e as sereias foi usada para ilustrar a falha comum nos dias de hoje. Caímos no canto das sereias e perseguimos prazeres achando que eles nos levarão à felicidade. Que este livro sirva como amigo, professor e companheiro. Espero que gostem tanto quanto eu, Alexandre Pires Vieira Viena, agosto de 2018 Notas Um moral é terstolos cilius 2 reading Sêneca, stoic epilosopiati home 3 agir de tutigolife, tionciente art of stoic joe 4 Sêneca, selecte leters da vida feliz 1 1. Todos os homens, irmão Galil, desejam viver felizes, mas são lentos em perceber exatamente o que é que torna a vida feliz. E não é fácil alcançar a felicidade já que quanto mais avidamente um homem se esforça para alcançá-la mais ele se afasta. Pois, se ele tomar o caminho errado, já que isso o leva na direção oposta, sua rapidez o atrasa ainda mais. Devemos, portanto, primeiro definir claramente o que é o nosso objetivo. Em seguida, devemos considerar qual caminho podemos alcançá-lo mais rapidamente. Pois em nossa própria jornada, desde que seja feita na direção certa, percebemos o progresso feito a cada dia quanto mais nos aproximamos do objetivo para o qual nossos desejos naturais nos impelem. 2. Mas enquanto vagarmos ao acaso, não seguindo nenhum guia, exceto os gritos e clamores discordantes daqueles que nos convidam a seguir em direções diferentes, nossa curta vida será desperdiçada em vagareios inúteis, mesmo que trabalhemos dia e noite. Não vamos, portanto, decidir para onde devemos tender, e qual caminho, sem o conselho de alguma pessoa experiente que explorou a região na qual estamos prestes a entrar. Porque essa jornada não está sujeita às mesmas condições que outras, pois nestas alguma pista distintamente marcada e indagações feitas aos nativos impossibilitam que erremos. Mas a que as trilhas mais batidas e frequentadas são aquelas que nos desviam do caminho? 3. Nada. Portanto, é mais importante do que não sermos como ovelhas a seguir o rebanho que se foi antes de nós, e assim proceder não para onde devemos, mas para onde o resto está indo. Agora, nada nos traz problemas maiores do que nossa subserviência a boatos comuns, e nosso hábito de pensar que essas coisas populares são as melhores, aceitar falsificações coisas realmente boas e viver não pela razão, mas pela imitação de outros. 4. Essa é a causa desses grandes amontoados em que os homens correm até se empilharem uns sobre os outros. Em uma grande multidão de pessoas, quando a multidão se pressiona, ninguém pode cair sem atrair alguém sobre ele, e aqueles que vão antes causam a destruição daqueles que os seguem. Você pode observar a mesma coisa na vida humana. Ninguém pode simplesmente errar sozinho, mas devem se tornar tanto as causas quanto conselheiros do erro de outras pessoas. É prejudicial seguir a marcha daqueles que nos precederam, e como cada um prefere acreditar em outra que não a sua própria opinião, nunca apresentamos um julgamento deliberado sobre a vida, mas algum erro tradicional sempre nos estorve e nos leva à ruína. E nós perecemos porque seguimos os exemplos de outros homens. Poderíamos ser curados disso se nos desvinculássemos do rebanho. Mas como é, a turba está pronta para lutar contra a razão em defesa de seu próprio erro. 5. Consequentemente, acontece o mesmo nas eleições, onde, quando a brisa inconstante do favor popular decide, aqueles que foram escolhidos como consulês e pretores são vistos com admiração pelos próprios homens que os elegeram. Que todos nós devemos aprovar e desaprovar a mesma coisa é o resultado de toda decisão que é dada de acordo com a voz da maioria. 2. 1. Quando estamos considerando a vida feliz, você não pode me responder com nenhuma votação no Senado. Esta visão tem mais defensores, porque, essa mesma razão, é a pior delas. As coisas não estão tão bem com a humanidade para supormos que a maioria prefira o melhor caminho. Quanto mais as pessoas fazem algo, pior é provável que seja. 2. Vamos, portanto, inquirir, não o que é mais popularmente feito, mas o que é melhor para nós fazermos, e o que nos colocará na posse da felicidade imortal, não o que é aprovado pelos vulgares, os piores expoentes possíveis da verdade. Vulgo quero dizer tanto àqueles que usam clâmides como àqueles que usam coro azul, pois não considero a cor das roupas com as quais estão cobertos. Não confio em meus olhos para dizer o que um homem é. Tenho uma luz melhor e mais digna de confiança pela qual posso distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Deixa a mente descobrir o que é bom para a mente. Se um homem permite a sua mente algum espaço para respirar e tem tempo para se comunicar consigo mesmo, que verdades ele confessará para si mesmo, depois de ter sido submetido à tortura a si próprio? 3. Ele dirá, tudo o que eu fiz até agora, gostaria que fosse desfeito. Quando penso sobre o que eu disse, invejo pessoas estúpidas. Tudo o que eu tenho desejado parece ter sido o que meus inimigos orariam cair sobre mim. Bom céu, quão mais suportável é o que temia do que aquilo que cobissei. Estive na inimizade de muitos homens e troquei minha aversão à amizade. Se pode existir amizade entre homens maus, ainda não a tenho comigo próprio. Me esforcei com todas as minhas energias para elevar-me acima da multidão, e para me tornar notável algum talento. O que eu fiz? Salvo fazer de mim um alvo para as flechas de meus inimigos, e mostrar àqueles quem me odeiam onde me ferir. 4. Você vê aqueles que elogiam sua eloquência, que cobiçam sua riqueza, que cortejam seu favor ou que sigam de seu poder. Todos estes são, ou, o que dá na mesma, podem ser seus inimigos. O número daqueles que o invejam é tão grande quanto o daqueles que o admiram. Que eu não prefiro procurar alguma coisa boa que eu possa usar e sentir, não uma que eu possa mostrar. Essas coisas boas que os homens olham maravilhados, as quais se juntam para ver, que apontam com admiração sem palavras, são exteriormente brilhantes, mas dentro delas estão as misérias daqueles que as possuem. 3. 1. Procuremos alguma bênção, que não apenas pareça boa mas que seja boa e sólida ao mesmo modo, e mais bela nas partes menos vistas. Vamos descobrir isso. Não está muito longe de nós. Pode ser descoberto. Tudo que é necessário é saber para onde estender a mão. Mas, como é, nós nos comportamos como se estivéssemos no escuro, e tateamos além do que está mais próximo de nós, tropeçando contra as mesmas coisas que nós procuramos. 2. No entanto, para que eu não possa levá-lo a digressões, vou deixar de fora as opiniões de outros filósofos, porque levaria muito tempo para expor e refutar todos eles. Tomemos os nossos. Quando, em, digo nossos, não me comprometo com nenhum dos chefes da escola estoica, pois também tenho o direito de formar minha própria opinião. Seguirei, portanto, a autoridade de alguns deles, mas pedirei a alguns outros que dividam suas proposições. 2. Talvez, quando depois de ter relatado todas as suas opiniões, me perguntarem pela minha própria, eu não impugnarei nenhuma das decisões predecessoras, e direi, eu também vou acrescentar um pouco a elas. 3. Enquanto isso, sigo a natureza, que é um ponto sobre o qual todos os filósofos estoicos concordam, a verdadeira sabedoria consiste em não se separar da natureza e moldar nossa conduta de acordo com as suas leis e modelo. Uma vida feliz, portanto, é aquela que está de acordo com a sua própria natureza, e não pode ser realizada a menos que em primeiro lugar a mente seja sã e permaneça sem interrupção, e em seguida que seja ousada e vigorosa, suportando todas as coisas com coragem admirável, adaptada aos tempos em que vive, cuidadosa com o corpo e seus pertences, mas não com cuidado extremo. Deve também dar o devido valor a todas as coisas que adornam nossas vidas, sem superestimar qualquer uma delas, e deve poder desfriutar da generosidade da fortuna sem se tornar sua escrava. 4. Você entende, sem que eu tenha mencionado, que uma calma e a liberdade ininterruptas se seguem, quando afastamos todas as coisas que nos excetam ou nos assustam, pois no lugar de prazeres sensuais e aqueles assuntos que estão relacionados com os crimes mais vis, assim, obtemos uma alegria imensa, imutável e equitativa, juntamente com a paz, a calma, a grandeza de espírito e a bondade, pois toda selvageria é um sinal de freiaqueza. 4. 1. Nosso bem maior também pode ser definido de outro modo, ou seja, a mesma ideia pode ser expressa em linguagem diferente, exatamente como um mesmo exército pode ser estendido mais amplamente em um tempo, em outro contraído em uma pequena área, e pode ser curvado em alas, ou traçado em linha reta, enquanto, em qualquer figura que seja, sua força e lealdade permanecem inalteradas, assim também nossa definição do bem maior pode, em alguns casos, ser expressa difusamente e com grande extensão, enquanto em outros é colocada em uma forma curta, e concisa. 2. Assim, chegaremos à mesma conclusão, se eu disser o bem maior é uma mente que despreza os acasos da fortuna e tem prazer na virtude, ou é uma força invencível da mente, conhecendo bem o mundo, gentil em suas relações, mostrando grande cortesia e consideração àqueles com quem é posta em contato, ou podemos optar defini-lo chamando de homem feliz aquele que conhece o bem e o mal, apenas na forma de mentes boas ou más, quem valoriza a honra e está satisfeito com sua própria virtude, que não é pomposo na boa sorte nem abatido pela má fortuna, que não conhece outro bem além do que é capaz de conceder a si mesmo, cujo verdadeiro prazer está em desprezar os prazeres. 3. Se você optar continuar essa digressão, poderá colocar essa mesma ideia em muitas outras formas, sem prejudicar ou enfrequecer seu significado, pois o que impede que digamos que uma vida feliz consiste em uma mente livre, reta, destemida e resoluta, além da influência do medo ou do desejo, que não considera nada bom inceto a honra, e nada de ruim inceto a desonestidade, e considera tudo mais como uma massa de detalhes mesquinhos que não podem acrescentar nada nem tirar nada da felicidade da vida, mas que vêm e vão sem aumentar ou diminuir o bem maior. 4. Um homem desses princípios, quer ele queira ou não, deve ser acompanhado uma alegria contínua, uma felicidade elevada, que vem de fato do alto porque ele se deleita com o que tem e não deseja maiores prazeres do que aqueles que seu lar proporciona. Veja, outro lado, quão maligne e culpada é a escravidão que o homem é forçado a servir, aquele que é dominado prazeres e dores. Esses mestres mais indignos de confiança, devemos, portanto, escapar deles para a liberdade. 5. Nada nos concederá mais que o desprezo à fortuna, mas, se alcançarmos isso, então surgirão aquelas bênçãos inestimáveis, a tranquilidade de uma mente que está em repouso em um porto seguro, suas elevadas imaginações, seu grande e estável prazer em eliminar erros e aprender a conhecer a verdade, sua cortesia e sua alegria. Em todos estes devemos nos deleitar, não os considerando como coisas boas, mas procedendo do próprio bem do homem. 5. Outro, porque os últimos não têm razão, enquanto os primeiros têm apenas uma forma corrompida disso, tortoise e voltada contra a própria ferida, pois ninguém pode ser considerado feliz que esteja além da influência da verdade, e, consequentemente, uma vida feliz é imutável e está fundamentada em um discernimento verdadeiro e confiável, pois a mente não é contaminada e liberta de todos os malhas apenas quando é capaz de escapar não apenas de ferimentos, mas também de arranhões, quando sempre será capaz de manter a posição que assumiu e defendê-la mesmo contra as agressões violentas da fortuna, no que diz respeito aos prazeres sensuais, embora eles devessem cercar um todos os lados, e usar todos os meios de agressão, tentando conquistar a mente com carícias e usar todos os estratagemas concebíveis para nos atrair seja inteiro ou partes, ainda assim que mortal que retém quaisquer de racionalidade gostaria de, negligenciando sua alma, dedicar-se exclusivamente aos prazeres corporais. 6.1 Mas, diz o nosso adversário, a mente também terá prazeres próprios. Deixe-a tê-los, então, e deixe-a julgar luxo e prazeres. Satisfaça-se plenamente em todas as questões que dão prazeres sensuais. Então, olhe para trás, para o que diz Freio estava antes, e com todas aquelas sensualidades passadas, frescas em sua memória, regozije-se e olhe avidamente para aqueles outros prazeres que experimentou há muito tempo, e pretende experimentar novamente, e enquanto o corpo repousa na indefesa plenitude do presente, deixe que envie seus pensamentos para o futuro, e faça um balanço de suas esperanças. Tudo isso fará com que pareça, na minha opinião, ainda mais infeliz, porque é loucura escolher o mal em vez do bem. Agora nenhuma pessoa insana pode ser feliz, e ninguém pode ser sensato se considera o que injurioso como o bem maior e se empenhe em obtê-lo. 2. O homem feliz, portanto, é aquele que pode fazer um julgamento correto em todas as coisas. Ele é feliz em suas circunstâncias atuais, sejam elas quais forem, está satisfeito e em condições amigáveis com as condições de sua vida. Esse homem é feliz, cuja razão conduz toda a postura de seus negócios. 7. 1. Mesmo aquelas mesmas pessoas que declaram o bem maior estar nos prazeres 3, vêem que posição desonrosa elas atribuíram a ele, e, portanto, dizem que o prazer não pode ser separado da virtude, e que ninguém pode viver honradamente sem viver alegremente, nem viver alegremente sem viver honrosamente. Eu não vejo como essas questões muito diferentes podem ter qualquer conexão entre si. O que há? Pergunto a você, que impeça que a virtude exista além do prazer. É claro que a razão é que todas as coisas boas derivam sua origem da virtude, portanto, mesmo aquelas coisas que você estima e busca vêm originalmente de suas raízes. No entanto, se fossem totalmente inseparáveis, não deveríamos ver algumas coisas agradáveis, mas não honradas, e outras mais honradas, mas difíceis e apenas alcançáveis pelo sofrimento. 2. Adicione a isso, que o prazer visita as vidas mais vis, mas a virtude não pode coexistir com uma vida má. No entanto, o prazer não falta a algumas pessoas infelizes, ou melhor, é devido ao prazer em si que são infelizes, e isso não poderia acontecer se o prazer tivesse alguma conexão com a virtude, enquanto a virtude muitas vezes não tem prazer e nunca precisa dela. 3. Que vocês juntam duas coisas que são diferentes e até incompatíveis entre si. A virtude é uma qualidade sublime, nobre, real, invencível, incansável, o prazer é baixo, servil, freaco, perecível, seus lugares e casas são o bordel e a taverna. Você encontrará a virtude no templo, no mercado, na casa do senado, cuidando das paredes, coberto de poeira, queimada pelo sol, com as mãos calejadas. Você vai encontrar prazer fugindo da vista, procurando recantes obscuros nos banhos públicos, câmaras, e lugares que temem as visitas do Edil 4, suave, refeminado, cheirando a vinho e perfumes, pálido ou talvez pintado e cheio de cosméticos. 4. O bem maior é imortal, não conhece fim, e não admite saciedade nem arrependimento, pois uma mente que pensa de maneira correta nunca altera ou se torna odiosa para si mesma, nem as melhores coisas sofrem em alguma mudança, mas o prazer morre no momento em que mais nos encanta, não tem grande alcance e, portanto, logo nos atura e nos cansa, e desaparece assim que acaba seu primeiro impulso. De fato, não podemos depender de nada cuja natureza é mudar. Conseguinte, nem sequer é possível que haja substância sólida naquilo que vem e vai tão depressa, e que perece pelo próprio exercício das suas próprias funções, pois chega a um ponto em que deixa de existir, e mesmo enquanto está começando sempre mantém seu fim em vista. 8.1. Que resposta devemos dar à reflexão de que o prazer pertence aos homens bons e maus e que os homens maus se deleitam tanto na vergonha como os homens bons em coisas nobres? Foi isso que os antigos nos mandaram levar a vida a mais nobre, não a mais agradável, a fim de que o prazer não fosse o guia, mas o companheiro de uma mente correta e honrada, porque é da natureza que devemos fazer nosso guia, deixe que nossa razão a observe e seja aconselhada a ela. 9.2. Viver o feliz. Então, é o mesmo que viver de acordo com a natureza? O que isso pode ser? Eu explicarei. Se guardarmos as dotações do corpo e as vantagens da natureza com cuidado e destemor, como coisas que logo partirão e nos serão dadas apenas um dia, se não caímos sob seu domínio, nem nos permitimos ser escravos do que não é parte de nosso próprio ser, se atribuirmos a todos os prazeres corporais e prazeres externos a mesma posição que é ocupada auxiliares e infantaria em um campo de batalha, se os fizermos nossos servos, não nossos senhores, então e somente então eles são de valor para nossas mentes. 3. Um homem deve ser imparcial e não ser conquistado coisas externas. Ele deve se admirar, sentir confiança em seu próprio espírito e, assim, ordenar sua vida de modo a estar pronto para boa bem ou para má fortuna. Não deixe sua confiança ser sem sabedoria, nem sua sabedoria sem firmeza, que ele sempre cumpra o que ele determinou inicialmente, e que não haja rasura em suas doutrinas. Entender-se-á, embora não o acrescente, que tal homem será tranquilo e composto em seu comportamento, decidido e cortês em suas ações. 4. Que a razão seja encorajada pelos sentidos a buscar a verdade, e a partir daí retire seus primeiros princípios. Na verdade, ela não tem outra base de operações ou lugar a partir da qual começar em busca da verdade. Ela deve recair sobre si mesma. Mesmo o universo todo abrangente Deus, que é o seu guia, se estende às coisas exteriores, e ainda assim retorna de todos os lados para si mesmo. Que nossa mente faça a mesma coisa, quando, seguindo seus sentidos corpóreos, meio deles se envia para as coisas do mundo exterior. Deixa permanecer ainda sua mestre autêntica. 5. Este meio obteremos uma força e uma capacidade que são unidas e aliadas, e derivar-se-á aquela razão que nunca para entre duas opiniões, nem é monótona na formação de suas percepções, crenças ou convicções. Talmente, quando se ajustem a ordem, faço as várias partes concordarem, e, se eu posso assim me expressar, harmonizá-las, alcanço o bem maior, pois não tem nada de ruim ou perigoso o restante, nada para abalar ou tropeçar, fará tudo sob a orientação de sua própria vontade, e nada inesperado acontecerá a ela, mas o que quer que seja feito ela terá sucesso, e isso, também, prontamente e facilmente, sem que o agente tenha que recorrer a quaisquer dispositivos subalternos, pois uma ação lenta e hesitante são sinais de discórdia e falta de propósito estabelecido. 6. Você pode, então, corajosamente declarar que o bem maior é a unicidade da mente, pois onde concordância e unidade existem, deve haver virtudes, são os vícios que estão em guerra uns com os outros. 9.1. Mas, diz o nosso adversário, você só pratica a virtude porque espera obter algum prazer dela. Em primeiro lugar, embora a virtude possa nos proporcionar prazer, ainda não procuramos essa razão, pois ela não a concede, mas a concede adicionalmente, nem é o fim pelo qual ela trabalha, mas seu trabalho ganha isso também, embora seja direcionado para outro fim. 2. Como em um campo arado, quando arados para o milho, algumas flores são encontradas, e ainda assim, embora essas flores possam encantar o olho, todo esse trabalho não foi gasto para produzi-las. O homem que semeou o campo teve outro objeto em vista, ele ganhou isso adicionalmente, então o prazer não é a recompensa ou a causa da virtude, mas vem adição a ela, nem escolhemos a virtude porque ela nos dá prazer, mas também nos dá prazer se a escolhermos. 3. O bem maior está no ato de escolher-lhe na atitude das mentes mais nobres, que, uma vez cumprida a sua função e estabelecida dentro de seus próprios limites, alcança o bem maior e não precisa de mais nada, pois não há nada fora do todo, não mais do que qualquer coisa além do fim. Você está enganado, portanto, quando me pergunta que procuro a virtude, pois está buscando algo acima do mais alto. 4. Você pergunta o que eu busco da virtude? Eu respondo, ela mesma não tem nada melhor, ela é sua própria recompensa. Isso não parece grande o suficiente, quando eu lhe digo que o bem maior é uma força mental inabalável, sabedoria, magnanimidade, bom senso, liberdade, harmonia, beleza. Você ainda me pede algo maior, do qual estes podem ser considerados apenas como atributos. Que você fala de prazeres para mim. Estou procurando encontrar o que é bom para o homem, não para a barriga dele, porque, os bois e baleias têm estômagos maiores. 10. 1. Você propositalmente entende mal o que eu digo, diz ele, pois eu também digo que ninguém pode viver agradavelmente a não ser que ele viva honradamente também, e isso não pode ser o caso de animais brutos que medem a extensão de sua felicidade com a comida disponível. Eu proclamo em voz alta e publicamente que o que chamo de uma vida agradável não pode existir sem a adição de virtude. 2. Mas quem não sabe que os maiores idiotas bebem o mais profundo desses prazeres? Ou esse vício é cheio de prazeres, e a própria mente sugere para si muitas formas perversas e viciosas de prazer? Em primeiro lugar, arrogância, autoestima excessiva, a preponderância sobre os outros homens, a falta de visão, a devoção cega aos seus próprios interesses, o luxo devasso, o prazer excessivo que brota das causas mais insignificantes infantis e também a loquacidade que sente prazer em insultar os outros, a preguiça e a decadência de uma mente obtusa que dorme sobre si mesma. 3. Todos estes são dissipados pela virtude, que colhe um homem pelo ouvido, e mede o valor dos prazeres antes que permita que sejam usados, nem atribui muita importância para aqueles que deixa passar, pois apenas permite seu uso, e sua alegria não se deve ao uso deles, mas à moderação em usá-los. No entanto, quando a moderação diminui o prazer, isso prejudica o bem maior. Você se dedica aos prazeres, eu os controlo, você se entrega ao prazer, eu uso, você pensa que é o bem maior, eu nem penso que seja bom, prazer não faço nada, você faz tudo. 11.1 Quando digo que não faço nada prazer, aludo àquele homem sábio, a quem somente você admite ser capaz de ter prazer, agora eu não chamo de homem sábio quem é dominado qualquer coisa, muito menos pelo prazer, ainda, se for absorto pelo prazer, como ele resistirá à labuta, ao perigo, às necessidades e a todos os males que cercam e ameaçam a vida do homem, como ele suportará a visão da morte ou da dor, como ele suportará o alvoroço do mundo e fará frente a tantos inimigos mais ativos, se for dominado um antagonista tão efeminado, ele fará tudo que o prazer lhe aconselhar, bem, você não vê quantas coisas o aconselhará a fazer? 2. Não será, diz o nosso adversário, capaz de dar-lhe algum conselho ruim, porque vem combinado com a virtude, mais uma vez, você não vê que tipo freagem de bem maior deve ser aquele que requer um guardião para garantir que ele seja bom, e como a virtude pode reger o prazer se ela o segue, visto que seguir é dever de um subordinado, e de governar o de um comandante, você coloca aquilo que comanda na retaguarda, de acordo com a sua escola 5, a virtude tem o digno ofício de testador preliminar dos prazeres, 3. Veremos, no entanto, se a virtude ainda permanece virtuosa entre aqueles que a tratam com tal desprezo, pois se ela deixar sua posição adequada, ela não poderá mais manter seu nome próprio, entretanto, para manter o ponto, mostrarei a você muitos homens assediados prazeres, homens sobre os quais a fortuna derramou todos os seus dons, a quem você deve admitir serem homens maus, 4. Veja no mentano e apício, que digerem todas as coisas boas, como as consideram, do mar e da terra, e examinam em suas mesas todo o reino animal, olhe para eles enquanto eles se deitam em canteiros de rosas, regozijando-se com seus banquetes, deliciando seus ouvidos com música, seus olhos com exibições, seus paladares com sabores, seus corpos inteiros são estimulados com massagens suaves e calmantes, e com medo de que suas narinas fiquem ociosas, o mesmo lugar em que eles celebram seis os ritos de luxo é perfumado com várias freagrâncias, você dirá que esses homens vivem no meio de prazeres, no entanto, eles estão pouco à vontade, porque sentem prazer naquilo que não é bom, 12.1 Eles estão pouco à vontade, responde Helle, porque surgem muitas coisas que distraem seus pensamentos e suas mentes estão inquietas com opiniões conflitantes, admito que isso é verdade, ainda esses mesmos homens, tolos, inconsistentes e certos de sentirem remorsos como são, recebem grande prazer, e devemos admitir que, ao fazê-lo, estejam longe de sentir qualquer problema, de formar um julgamento correto, e que, como é o caso de muitas pessoas, elas são possuídas uma alegre loucura e riem enquanto deliram, 2. Os prazeres dos sábios, outro lado, são suaves, decorosos, beirando a aridez, mantidos sob restrição e quase imperceptíveis, e não são convidados a vir nem recebidos com honrarias quando vêm espontaneamente, nem são recepcionados com qualquer deleite aqueles que visitam, que os misturam com suas vidas e preenchem espaços vazios com eles, como uma farsa divertida nos intervalos de negócios sérios, 3. Deixem que eles não mais se juntem a questões incongruentes, ou conectem prazer com virtude, um erro pelo qual cortejam o pior nos homens, o libertino imprudente, sempre alcoizado e exalando o aroma do vinho, acredita que vive em virtude, porque sabe que vive com prazer, pois ele diz que o prazer não pode existir separado da virtude, consequentemente, ele proclama seus vícios com o título de sabedoria, desfila tudo o que ele deveria ocultar, 4. Assim, os homens não são encorajados a Picuro a executar distúrbios, mas os depravados escondem seus excessos no colo da filosofia, e se dirigem às escolas nas quais ouvem os elogios do prazer, eles não consideram quão sobre e temperado, pois, Hércules, acredito que seja esse prazer de Picuro, mas eles apressam sem seu mero nome, procurando obter alguma proteção injustificativa para os seus vícios, 5. Eles perdem, portanto, a única virtude que sua vida maligna possui, a de ter vergonha de fazer o que é errado, pois eles elogiam aquilo em que costumavam se ruborizar e se gabam de seus vícios, assim, a modéstia nunca pode se reafirmar, quando a preguiça a vergonhosa é dignificada com um nome honrado, a razão pela qual esse louvor que sua escola esbanja sobre o prazer é tão dolorosa, é porque a parte honrosa de seu ensino passa despercebida, mas a parte degradante é vista a todos, 13.1. Eu mesmo creio, embora meus camaradas estoicos não querem me ouvir, que os ensinamentos de Picuro eram retos e sagrados, e mesmo que, se você os examinasse de maneira estreita, severa, pois esse muito falado prazer é reduzido a um grau muito restrito, e ele desejava que o prazer se submetesse à mesma lei que nós pedimos que a virtude faça, quero dizer, obedecer à natureza, luxo, no entanto, não está satisfeito com o que é suficiente para a natureza, 2. Qual é a consequência? Quem pensa que a felicidade consiste em preguiça indolente e alternância de gula e devassidão, requer um bom patrono para uma má ação, e quando se torna um epicurista, tendo sido levado pelo atraente nome daquela escola, ele segue, não o prazer de que ouve falar, mas o que trouxe para lá, e, tendo aprendido a pensar que seus vícios coincidem com as máximas dessa filosofia, ele não se entrega neles mais timidamente em cantos escuros, mas onzadamente na do dia, eu não irei, portanto, como a maioria de nossa escola, dizer que a seita de Epicuro é a professora do crime, mas o que eu digo é, é mal falada, tem uma má reputação, e ainda assim não merece isso, 3. Quem pode saber disso sem ter sido admitido em seus mistérios internos? Seu lado de fora dá oportunidade para escândalos e encoraja os desejos mais vis dos homens, é como um homem corajoso vestido com um vestido de mulher, sua castidade está garantida, sua masculinidade é segura, seu corpo não é submetido a nada vergonhoso, mas sua mão segura um tambor, escolha, então, alguma inscrição honorável para a sua escola, algum escrito que se só despertará à mente, aquilo que atualmente está sobre a sua porta foi inventado pelos vícios, 4. Aquele que se coloca do lado da virtude dá, assim, uma prova de uma disposição nobre, Aquele que segue o prazer parece estar freaco, desgastado, degradando sua masculinidade, provavelmente caindo em vícios infames, a menos que alguém discrimine seus prazeres e ele, não consegue saber quais permanecem dentro dos limites do desejo natural, são freianéticos e ilimitados, e se tornam ainda mais insaciáveis quanto mais eles estão satisfeitos, mas venha, deixe a virtude guiar o caminho, então cada passo será seguro, muito prazer é doloroso, mas com virtude não precisamos ter medo de nenhum tipo de excesso, porque a moderação está contida na própria virtude, 5. Aquilo que é ferido sua própria extensão não pode ser uma coisa boa, além disso, que melhor guia pode haver do que a razão para seres dotados pela natureza de raciocínio, então, se essa combinação lhe agrada, se você estiver disposto a seguir para uma vida feliz assim acompanhada, deixe a virtude guiar o caminho, deixe o prazer seguir e pairar sobre o corpo como uma sombra, é característica de uma mente incapaz de grandes coisas entregar a virtude, a mais alta de todas as qualidades, como uma serva do prazer, 14.1 Deixe a virtude guiar o caminho e ditar o modelo a seguir, teremos prazer mesmo assim, mas seremos seus mestres e controladores, ele pode ganhar algumas concessões de nós, mas não nos forçará a fazer nada, pelo contrário, aqueles que permitiram que o prazer conduzisse a frente de batalha, não tem nenhum nem outro, pois perdem completamente a virtude, e ainda assim não possuem prazer, mas são possuídos ele, e ou são torturados sua ausência ou sufocados pelo seu excesso, sendo infeliz se abandonado ele, e ainda mais infeliz se forem dominados ele, como aqueles que são apanhando nos bancos de areia dos cirtes e que ao mesmo tempo são deixados em terra seca e em outros jogados pelas ondas. 2. Isso surge de uma falta exagerada de autocontrole e de um amor oculto ao mal, pois é perigoso para quem busca o mal atingir seu objetivo, como nós caçamos bestas selvagens com labuta e perigo, e mesmo quando elas são pegas as achamos uma possessão inquietante, pois elas frequentemente rasgam seus domadores em pedaços, assim como são grandes prazeres, eles se tornam grandes males e levam seus donos prisioneiros. Quanto mais numerosos e maiores eles são, mais inferior e escravo de muitos mestres é aquele homem que a multidão chama de homem feliz. 3. Posso até insistir mais nessa analogia, como o homem que rastreia os animais selvagens até seus covis e quem dá grande importância. 8. Buscando com artimanha os brutamontes errantes no laço, fazendo seus cães a clareira espaçosa, cercar-la que o captariferas magno estimate atilatus carnibus circundários altos, para que ele possa seguir seus passos, negligenciar coisas muito mais desejáveis e deixar muitos deveres não cumpridos, de modo que aquele que busca prazer adia tudo ele, desconsidera a liberdade e a sacrifica ao seu ventre, nem compra prazer para si mesmo, mas se vende ao prazer. 15.1. Mas o que, pergunto o nosso adversário, está a impedir que a virtude e o prazer sejam combinados, e um bem maior é assim formado, de modo que a honra e o prazer possam ser a mesma coisa. Porque nada, exceto o que é honrado, pode formar uma parte da honra, e o bem maior perderia sua pureza se visse dentro de si algo diferente de sua própria melhor parte. 2. Mesmo a alegria que surge da virtude, embora seja uma coisa boa, ainda não é uma parte do bem absoluto, mais do que a alegria ou paz de espírito, que são de fato boas coisas, mas que meramente seguem o bem maior, e não contribuem para sua perfeição, embora sejam geradas pelas causas mais nobres. 3. Quem, outro lado, forma uma aliança, entre a virtude e o prazer, obstrui qualquer força que uma possa possuir pela friaqueza da outra, e envia liberdade sob o julgo, pois a liberdade só pode permanecer inconquistável enquanto não sabe nada mais valioso do que ela mesma, pois começa a precisar da ajuda da fortuna. O que é a mais completa escravidão? Sua vida torna-se ansiosa, cheia de suspeitas, tímida, temerosa de acidentes, esperando em agonia momentos críticos. Você não oferece a virtude uma base sólida e imóvel se você a colocar sobre o que é instável, e o que pode ser tão instável quanto a dependência do mero acaso e as vicissitudes do corpo e daquelas coisas que agem sobre o corpo. 4. Como tal homem pode obedecer a Deus e receber tudo o que acontece com um espírito alegre, nunca se queixando do destino, e pondo uma boa visão sobre tudo o que acontece a ele, se ficar agitado pelas insignificantes alfinetadas de prazeres e dores. Um homem não pode ser um bom protetor de seu país, um bom vingador de ofensas, ou um bom defensor de seus amigos, se ele estiver inclinado aos prazeres. 5. Que o bem maior, então, suba a essa altura de onde nenhuma força pode desalojá-lo, para onde nem a dor possa ascender, nem a esperança, nem o medo, nem qualquer outra coisa que possa prejudicar a autoridade do bem maior. Somente a virtude pode fazer o que quer, sua ajuda. A colina deve ser escalada, ela bravamente permanecerá firme e suportará tudo o que possa acontecer. Ela não apenas resignada, mas até de bom grado. Ela saberá que todos os tempos difíceis vêm obediência às leis naturais e, como um bom soldado, ela sofrerá feridas, contará cicatrizes e, quando estiver paralisada e morrendo, ainda adora o general quem ela cai. Ela terá em mente a velha máxima. Siga a Deus. 6. Outro lado, aquele que reclama e se lamenta é, no entanto, forçosamente obrigado a obedecer as ordens, e é arrastado, mais que seja contra a sua vontade, para executá-las, mas que loucura é ser arrastado em vez de seguir. Tão grande, Hércules, é a loucura e a ignorância de sua verdadeira posição. Alguém lamentar porque não tem algo ou porque algo nos causou um tratamento rude, ou ficar surpreso ou indignado com os males que recaem sobre os homens bons e os maus. Quero dizer, doenças, mortes, moléstias e outros acidentes cruzados pela vida humana. 7. Assumamos com magnanimidade o que quer que seja o sistema do universo que nos seja necessário. Estamos todos ligados a esse juramento, levar os males da vida mortal e submeter-nos com boa graça aquilo que não podemos evitar. Nós nascemos em uma monarquia. Nossa liberdade é obedecer a Deus. 16. 1. A verdadeira felicidade, portanto, consiste na virtude, e o que essa virtude lhe oferece. Não pensar em nada de bom ou de mal que não esteja ligado nem à virtude nem à perversidade. E em segundo lugar, tanto suportar como ser inabalado pelos assaltos do mal, e formar um Deus daquilo que é bom. 2. Que recompensa ela lhe promete esta campanha? Uma enorme uma que leva você ao nível dos deuses. Você não estará sujeito a nenhuma restrição ou querer. Você será livre, seguro, ileso. Você não falhará em nada que tente. Você não será excluído de nada. Tudo acontecerá de acordo com o seu desejo. Nenhum infortúnio lhe sobrevirá. Nada deve acontecer com você, exceto o que você espera e deseja. 3. O que? Só a virtude é suficiente para fazer você feliz? Que, é claro, a virtude consumada e divina como essa não é apenas suficiente, mas mais do que suficiente. Pois quando um homem é colocado fora do alcance de qualquer desejo, o que ele pode possivelmente faltar? Se tudo o que ele precisa está concentrado em si mesmo, como ele pode exigir algo de fora? Aquele, no entanto, que está apenas no caminho da virtude, embora possa ter feito grandes progressos ao longo dele, ainda assim precisa de algum favor da fortuna enquanto ainda está lutando entre meros interesses humanos, enquanto desata esse nó e todos os laços que o ligam à mortalidade. Qual é então a diferença entre eles? É que alguns estão presos mais ou menos firmemente esses laços, e alguns até se amarram propositalmente a eles, enquanto aquele que progrediu em direção às regiões superiores e levantou-se para cima arrasta uma corrente mais solta, e embora ainda não seja livre, ainda é tão bom quanto livre. 17.1 Se, portanto, qualquer um daqueles cães que ladram contra a filosofia fosse dizer, como costumam fazer, que, então, você fala muito mais bravamente do que vive, que você controla suas palavras na presença de seus superiores, e considera o dinheiro como um instrumento necessário, que você fica perturbado quando sofreia e perdas e chora ao ouvir a morte de sua esposa ou de seu amigo. 2. Que você considera os boatos comuns e se sente incomodado com fofocas caluniosas, que sua propriedade é mais elaboradamente mantida do que seu uso natural requer, que você não janta de acordo com as suas próprias máximas, que sua mobília é mais sofisticada do que precisa, que você bebe vinho que é mais velho do que você, que você planta árvores que não produzem nada além de sombra, que sua esposa usa joias em seus ouvidos do preço da casa de um homem rico, que seus filhos na escola estão vestidos com roupas caras, que é uma ciência servir você na mesa, que seus talheres de prata não estão colocados de qualquer forma ou aleatoriamente, mas estão habilmente dispostos em ordem regular, com um superintendente para presidir o corte das carnes assadas. Adicione a isso, se quiser, as perguntas que você possui propriedades no exterior, que você possui mais do que sabe. É uma vergonha para você não conhecer seus escravos individualmente, pois você deve ser muito negligente deles se você possui apenas alguns, ou muito extravagante se você tem muitos para sua memória manter. 3. Acrescentarei algumas reprovações depois, e trarei mais acusações contra mim mesmo. Para o presente, farei a seguinte resposta. Eu não sou um homem sábio, e eu não serei um afim de alimentar o seu despeito, então não exija que eu esteja no mesmo nível do melhor dos homens, mas meramente ser melhor do que o pior. Eu estou satisfeito, se todo dia eu tirar algo de meus vícios e corrigir meus defeitos. Não cheguei à perfeita perfeição mental, de fato, nunca chegaria a ela. 4. Compus paliativos em vez de remédios para minha gota, e estou satisfeito se os ataques vierem em um intervalo mais espaçado, e não atingir tão dolorosamente. Comparado com seus pés, que são mancos, eu sou um corredor. Eu faço este discurso, não em meu próprio nome, pois estou imerso em vícios de todo tipo, mas em nome de alguém que fez algum progresso em virtude. 18.1 Você fala de um jeito, ou põe nosso adversário, e vive outro. Você, que é uma das mais rancorosas criaturas, você que sempre mostra o mais amargo ódio ao melhor dos homens, esse opróbrio foi lançado a Platão, a Epicuro, a Zenão, pois todos eles declararam como se deveria viver, e não como viveram. 2. Eu falo de virtude, não de mim mesmo, e quando culpo vícios, culpo o meu primeiro, quando tiver a capacidade, viverei como devo fazer, o despeito, mais profundamente impregnado de veneno, não me manterá longe do que é melhor, aquele veneno com o qual vocês salpicam outros, com o qual você se engasga, não me impedirá de continuar a louvar aquela vida que eu de fato não conduzo, mas que eu sei que devo levar, de amor a virtude e de segui-la, embora muito atrás e com marcha hesitante. 3. Devo esperar que o mal falar respeitará qualquer coisa, visto que não respeita nem Rutilho nem Catão, alguém se importará em ser considerado rico demais homens para quem Diógenes, o cínico, não era pobre o suficiente, aquele filósofo mais enérgico lutou contra todos os desejos do corpo, e foi mais pobre até do que os outros cínicos, pois além de ter desistido de possuir qualquer coisa, ele também desistiu de pedir qualquer coisa, ainda o repreendiam não estar suficientemente necessitado, como se fosse a pobreza, não a virtude, da qual ele professava conhecimento. 19.1. Eles dizem que Diodorus, o filósofo epicurista, que nestes últimos dias pôs fim a sua vida com suas próprias mãos, não agiu de acordo com os preceitos de Epicuro, cortando sua garganta. Alguns preferem considerar esse ato como resultado de loucura, outros de imprudência. Ele, enquanto isso, feliz e cheio da consciência de sua própria bondade, tem dado testemunho de si mesmo sua maneira de se afastar da vida, elogiou o repouso de uma vida passada ancorado em um porto seguro, e disse o que você não gostaria de ouvir, porque você também deveria fazê-lo. Eu vivi e conclui o curso que a fortuna me deu. Você discute sobre a vida e a morte de outra pessoa, e grita o nome de homens que alguma qualidade peculiarmente nobre tornou grande, da mesma forma que pequenos vira latas na abordagem de estranhos, pois é do seu interesse que ninguém pareça ser bom, como se a virtude em outro fosse uma reprovação a todos os seus crimes. 3. Você com inveja compara as glórias dos outros com suas próprias ações sujas, e não entende em quão grande desvantagem está em se arriscar a fazê-lo, pois se os que seguem a virtude são gananciosos, lascivos e gostam de poder, o que você deve fazer? Quem odeia o próprio nome da virtude? 3. Você diz que ninguém age de acordo com as suas declarações, ou vive de acordo com o padrão que estabelecem seus discursos. Que maravilha, visto que as palavras que eles falam são corajosas, gigantescas e capazes de suportar todas as tempestades que destroem a humanidade, enquanto eles mesmos estão lutando para se afastar das cruzes em que cada um de vocês está dirigindo seu próprio prego. No entanto, homens que são crucificados estão pendurados em um único poste, mas aqueles que se punem são divididos entre tantas cruzes quanto tem cobiça, mas mesmo assim são dados a falar mal, e são tão magníficos em desprezar os vícios dos outros que eu deveria supor que não tivessem nenhum deles, mas não fosse que alguns criminosos, quando no cada falso, cospem nos espectadores. 21. Os filósofos não levam efeito tudo o que ensinam. Não, mas são muito bem sucedidos seus ensinamentos, pelos pensamentos nobres que concebem em suas mentes. De fato, poderiam agir de acordo com as suas palavras, o que poderia ser mais feliz. Mas, entretanto, você não tem o direito de desprezar boas palavras e corações cheios de bons pensamentos. Os homens merecem elogios se envolverem em estudos lucrativos, mesmo que parem de produzir resultados. 2. Que precisamos nos perguntar se aqueles que começam a escalar um caminho íngreme não conseguem subir muito alto. Contudo, se você for homem, olhe com respeito para aqueles que tentam grandes coisas, mesmo que caiam. É o ato de um espírito generoso de comparar seus esforços não à sua própria força, mas à da natureza humana, a ter objetivos elevados e a conceber planos que são vastos demais para serem levados à execução mesmo àqueles que são dotados de gigantescos intelectos, que dão para si as seguintes regras. 3. Eu vou olhar para a morte ou para uma comédia com a mesma expressão de semblante. Vou me submeter a trabalhos, maiores que sejam, apoiando a força do meu corpo pela da minha mente. Eu desprezarei as riquezas quando as tiver tanto e quanto quando não as tiver, se estiverem em outro lugar. Não serei mais sombrio, se elas brilharem ao meu redor, não serei mais alegre do que deveria ser. Se a fortuna vem ou não tomarei conhecimento dela, verei todas as terras como se pertencessem a mim, e as minhas terras como se pertencessem a toda a humanidade. Viveremos a ponto de lembrar que nasci para os outros e agradecerei a natureza conta disso. De que forma ela poderia ter sido melhor para mim? Ela me deu para todos e todos para mim sozinho. 4. Seja o que for que eu possua, eu não vou acumulá-lo avidamente nem o desperdiçar de forma imprudente. Eu pensarei que não tenho posses tão reais quanto aquelas que eu entreguei a pessoas merecedoras. Eu não considerarei benefícios sua magnitude ou números, ou qualquer coisa exceto o valor colocado sobre eles pelo receptor. Eu nunca considerarei um presente como extravagantemente grande se for concedido a um receptor digno. Não farei nada causa da opinião pública, mas tudo causa da consciência. Sempre que faço qualquer coisa sozinho, acredito que os olhos do povo romano estão sobre mim enquanto eu o faço. 5. Ao comer e beber, Meu objetivo é extinguir os desejos da natureza, não encher e esvaziar minha barriga. Eu serei agradável com meus amigos, gentil e suave com meus inimigos. Eu concederei o perdão antes de me pedirem, e satisfarei os desejos dos homens honrados no meio do caminho. Eu terei em mente que o mundo é minha cidade natal, que seus governantes são os deuses e que eles estão acima e ao meu redor. Criticando o que eu faço ou digo, sempre que a natureza exige a minha vida, ou a razão me pedir que a rejeite, vou desistir desta vida, chamando a todos para testemunhar que amei uma boa consciência e boas atividades, que a liberdade de ninguém, a minha menos ainda, foi prejudicada através de mim. Aquele que estabelecer essas regras para a sua vida se elevará e se esforçará para chegar aos deuses. Em verdade, mesmo que fale, este ainda, falha em uma alta empreitada. Mas vocês, que odeiam tanto a virtude como aqueles que a praticam, não fazem nada que nos surpreenda, pois as luzes freacas não suportam o sol, as criaturas noturnas evitam o brilho do dia e, ao amanhecer, ficam desorientadas e voltam juntos a seus covis, criaturas que temem a luz e se escondem em fendas. Então, coache, e exercite suas miseráveis línguas em reprovar bons homens, abra bem suas mandíbulas, morda com força, você quebrará muitos dentes antes de causar qualquer impressão. XX1 Mas como é que este homem estuda a filosofia e, no entanto, vive a vida de um homem rico, que ele diz que a riqueza deve ser desprezada e ainda a possui, que a vida deve ser desprezada e ainda vive, que a saúde deve ser desprezada, e ainda a guardar com o máximo cuidado, e deseja que seja tão bom quanto possível. Ele considera banimento ser indiferente, e diz, que mal há em mudar de um país para outro. XX2 E ainda, se permitido, ele não envelhece em sua terra natal, declara que não há diferença entre mais tempo e menos tempo, e ainda, se não for impedido, prolonga sua vida e floresce em uma velhice tranquila. Sua resposta é que estas coisas devem ser desprezadas, não que não deva possuí-las, mas que não deve possuí-las com medo e tremor, não as afasta dele, mas quando elas o deixam, ele segue despreocupadamente. Onde, de fato, a fortuna pode investir riquezas com mais segurança do que em um lugar de onde elas sempre podem ser recuperadas sem qualquer briga com seu administrador. Marcos Catão, quando elogiava Curios e Coruncanius e aquele século em que a posse de algumas pequenas moedas de prata era uma ofensa punida pelo censor, possuía 4 milhões de cistercios, uma fortuna menor, sem dúvida, que a de Crassus, mas maior que a de Catão, o censor 11. se as quantias fossem comparadas, ele superaria seu bisavô ainda mais do que ele próprio fora superado o crasso, e se ainda assim maiores riquezas tivessem surgido, ele não as teria rejeitado, pois o homem sábio não se considera indigno de qualquer chance se apresenta, ele não ama riquezas, mas prefere tê-las, ele não as recebe em seu espírito, mas apenas em sua casa, nem ele joga fora o que ele já possui, mas o mantém, e está disposto que sua virtude receba um assunto maior para o seu exercício. 22.1 Quem pode duvidar, entretanto, que o homem sábio, se ele é rico, tem um campo mais amplo para o desenvolvimento de seus potenciais do que se ele é pobre, visto que no último caso a única virtude que ele pode exibir é a de não ser pervertido nem esmagado pela sua pobreza, enquanto que, se ele tiver riquezas, terá um vasto campo para a exibição de temperança, generosidade, laborosidade, disposição metódica e grandeza. 2. O homem sábio não desprezará a si mesmo, menor que seja a sua estatura, mas mesmo assim desejará ser alto, embora seja débil e caolho, pode gozar de boa saúde, mas preferiria ter força corporal, e isso também, enquanto ele sabe o tempo todo que ele tem algo que é ainda mais poderoso, ele suportará a doença, e esperará a boa saúde, pois algumas coisas, embora possam ser ninharias comparadas com a soma total, e embora elas podem ser tiradas sem destruir o bem principal, mas acrescentar um pouco aquela alegria constante que surge da virtude. 3. As riquezas encorajam e iluminam tal homem, assim como um marinheiro fica encantado com o vento favorável que o leva a caminho, ou quando as pessoas sentem prazer em um belo dia ou em um local ensolarado no tempo freio. 4. Que o homem sábio, quero dizer, da nossa escola, cujo único bem é a virtude, pode negar que mesmo essas questões que chamamos de indiferentes têm-se um certo valor, e que algumas delas são preferíveis a outras, pois algumas delas, mostramos uma certa quantidade de respeito e, para algumas outras, muito. Portanto, não cometa nenhum erro, as riquezas pertencem à classe das coisas desejáveis. Que então, você diz, você ri de mim, já que você as coloca na mesma posição que eu. 5. Você deseja saber quão diferente é a posição em que as colocamos. Se as minhas riquezas me deixarem, não levarão consigo nada além de si mesmas, já vocês ficarão desnorteadas e parecerão ficar fora de si se as perderem. Comigo as riquezas ocupam um certo lugar, mas com você elas ocupam um lugar mais alto de todos. Em suma, minhas riquezas pertencem a mim, você pertence às suas riquezas. 23.1 Deixe, então, de proibir os filósofos de possuírem dinheiro. Ninguém condenou a sabedoria à pobreza. O filósofo pode possuir ampla riqueza, mas não possuirá a riqueza que tenha sido arrancada de outro, ou que esteja manchada com o sangue de outra pessoa. Ela deve ser obtida sem prejudicar qualquer homem e sem que ela seja obtida a meios vis. Deve ser honrosamente acessível e honrosamente gasta. E deve ser tal que o rancor só possa desprezá-la. 2. Eleve-a para qualquer figura que queira. Ainda assim será uma posse honrosa. C. Embora inclua muito que todo homem gostaria de chamar de seu, não haverá nada que alguém possa dizer que a seja seu. Tal homem não perderá seu direito ao favor da fortuna, e nem se gabará de sua herança, nem se ruborizará ela se ela for honrosamente adquirida. Ainda assim ele terá alguma coisa de que se gabar, se ele abrir sua casa, para que todos os seus os conterrâneos a vejam e digam. Se alguém reconhece a que alguma coisa é pertencente a si, que leve. 3. Que grande homem, quão rico ele será, se depois desse discurso ele possuir tanto quanto antes. Eu digo, então, que se ele puder, com segurança e confiança, submeter suas contas ao escrutínio do povo, e ninguém puder encontrar nelas qualquer item sobre o qual possa deitar as mãos, tal homem poderá ousadamente de modo não escravizado desfriutar de suas riquezas. O homem sábio não permitirá que um único centavo mal ganhe o cruz e se eliminar. Ainda assim ele não recusará ou fechar a sua porta contra grandes riquezas, se elas são o presente da fortuna e o produto da virtude. Que razão ele tem para refutá-las? 4. Que venham e sejam seus convidados, ele não se vangloriará nem esconderá. É um tolo, um espírito covarde e insignificante, que, assim dizer, esconde uma boa coisa em seu colo. Nem, como eu disse antes, as expulsará de sua casa, pois o que ele dirá? Ele dirá, você é inútil ou eu não sei usar riquezas? Como é capaz de realizar uma jornada sobre seus próprios pés? Mas ainda preferir montar uma carruagem? Só assim ele será capaz de ser pobre, mas desejará ser rico. Ele possuirá riqueza, mas haverá como uma possessão incerta que um dia voará para longe dele. Ele não permitirá que isso seja um fardo para si mesmo ou para qualquer outra pessoa. Ele a dará, que você tapa os ouvidos, que você abra os seus bolsos. Ele as entregará a bons homens ou aqueles que possam transformar em bons homens. 5. Ele a dará depois de se esforçar ao máximo para escolher aqueles que estão mais aptos a recebê-la, como alguém que tem em mente que deve dar conta do que gasta e do que recebe. Ele dará boas razões e louváveis, pois um presente mal concedido conta como uma perda vergonhosa. Ele terá um bolso facilmente aberto, mas não com um buraco, de modo que muito possa ser retirado dele, mas nada pode cair fora. 24.1 Aquele que acredita a ser fácil, está enganado, oferece grandes dificuldades. Se demos nossa recompensa racionalmente e não a dispersar impulsivamente ao acaso, eu faço a este homem um serviço. Eu recompenso um bom feito a mim aquele. Eu ajudo este outro, porque tenho dele, este homem. Mais uma vez, eu ensino para não ser objeto da pobreza ou que eu se degrade. Eu não darei nada a alguns homens, embora eles estejam em falta, porque, mesmo que eu lhes dê, eles ainda estarão em falta. Eu ofertarei minha recompensa para alguns, e empurrarei a força sobre os outros. Eu não posso estar negligenciando meus próprios interesses enquanto estou fazendo isso. Em nenhum momento eu faço mais pessoas em dívida do que quando estou dando coisas. 2. O que? Você diz? Você dá para receber de volta. De qualquer forma, eu não dou para que eu possa jogar fora minha recompensa. O que eu dou deve ser colocado de tal modo que, embora eu não possa pedir seu retorno, ainda assim pode ser devolvido a mim. Um benefício deve ser investido da mesma maneira que um tesouro enterrado, que você não quer variar menos que fosse realmente obrigado. 3. Que? Que oportunidades conferir benefícios a mera casa de um homem rico oferece? Pois quem considera um comportamento generoso devido apenas àqueles que usam a toga? A natureza me pede que faça o bem à humanidade e traça o que diferença faz se são escravos ou livres, nascidos livres ou emancipados. Se sua liberdade é legalmente adquirida ou concedida a acordo entre amigos, onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para um benefício. Consequentemente, o dinheiro pode ser distribuído até mesmo dentro da própria família, e um campo pode ser encontrado lá para a prática da liberdade, que não é assim chamada porque é nosso dever aos homens livres, mas porque ela surge em uma mente livre. No caso do homem sábio, isso nunca recai sobre os recipientes vizindignos, e nunca se torna exaurido, sempre que encontra um objeto digno, fluir como se seu estoque fosse limitado. Portanto, você não tem motivos para entender mal a linguagem honrosa, corajosa e espirituosa que houve daqueles que estão estudando a sabedoria. E antes de tudo observe isso, que um estudante de sabedoria não é a mesma coisa que um homem que se fez perfeito em sabedoria. O primeiro dirá a você, na minha fala eu expresso sentimentos mais admiráveis, mas ainda estou me envolvendo em incontáveis males. 4. Você não deve me obrigar a agir de acordo com as minhas regras. No presente eu estou me formando, moldando-me e me esforçando para elevar meu auge de um grande exemplo. Se eu tiver sucesso em realizar tudo o que me propus a realizar, você poderá exigir que minhas palavras e ações correspondam. Mas aquele que alcançou o ápice da perfeição humana lidará com você de outra maneira. E dirá, em primeiro lugar, você não tem nada que se permitir a julgar seus superiores. Eu já obtive uma prova de minha retidão em ter me tornado um objeto de antipatia a maus homens. No entanto, para trazer a você uma resposta racional, a qual eu não recuso a ninguém, ouço o que declaro e a que preço valorizo todas as coisas. As riquezas, eu digo, não são boas, porque, se fossem, tornariam os homens bons. Agora, visto que o que se encontra entre os homens maus não pode ser considerado bom, não lhes permito que sejam chamados assim. No entanto, reconheço que são desejáveis e úteis e que contribuem grandemente para nossas vidas. 25.1 Aprenda, então, já que ambos concordamos que são desejáveis, qual é minha razão entre contá-las entre coisas boas? E em que aspectos eu deveria me comportar de maneira diferente de você se as possuísse? Coloque-me como mestre na casa de um homem muito rico. Coloque-me onde o peitoral de ouro e prata é usado para os propósitos mais comuns. Não pensarei mais de mim mesmo causa de coisas que, embora estejam em minha casa, ainda não fazem parte de mim. 2. Leve-me para a ponte sublícidoz e ponha-me ali entre os mendigos. Não me desprezarei porque estou sentado entre os que estendem as mãos para esmola, pois o que pode é a falta de um pedaço de pão aquele que não tem o poder de morrer. Bem então, eu prefiro a magnífica casa ou a ponte do mendigo. Coloque-me entre móveis magníficos e todos os utensílios de luxo. Não me considerarei mais feliz porque meu manto é mácio, porque meus convidados descansam em púrpura. Mude a cena. Não serei mais infeliz se minha cabeça cansada repousar sobre um fardo de feno, se eu me deitar em cima de uma almofada da arena, com todo o enchimento a ponto de sair através de suas manchas de tecido puído. 3. Bem então, eu prefiro, no que diz respeito aos meus sentimentos, me mostrar em público vestido de lã e com túnicas oficiais, em vez de com ombros nus ou meio cobertos. Gostaria que os negócios de todos os dias acabassem como eu gostaria que acontecessem novos parabéns e estarem constantemente seguindo os primeiros. Ainda assim, eu não me orgulharei disso. Mude toda essa boa fortuna pelo seu oposto. Deixe meu espírito ser enlouquecido. Perdas, tristeza, vários tipos de ataques. Não deixe passar nenhuma hora sem alguma controvérsia. Não vou. Essa razão, embora assediado pelas maiores misérias, considerar-me o mais miserável dos seres, nem amaldiçoarei qualquer dia em particular, pois tomei o cuidado de não ter dias de azar. O que, então, é o resultado de tudo isso? É que prefiro ter de regular as alegrias do que sufocar as tristezas. 4. O grande Sócrates diria a mesma coisa para você. Faça-me, diria ele, O conquistador de todas as nações. Deixe que o carro voluptuoso de Baco me carregue triunfalmente para Tebas desde o nascer do sol, que os reis dos persas recebam leis minhas. Ainda assim me sentirei ser homem no exato momento em que todos me saúdam como Deus. Conecte imediatamente essa elevada altura com uma queda precipitada no infortúnio. Deixe-me ser colocada em uma carruagem estrangeira para que eu possa agraciar o triunfo de um orgulhoso e selvagem conquistador. Porém, eu seguirei o carro de outro sem mais humildade do que mostrei quando eu estava no meu próprio. O que, então? 5. Apesar de tudo isso, eu preferia ser um conquistador do que um escravo. Eu desprezo todo o domínio da fortuna. Mas ainda assim, se me fosse dada a escolha, escolheria suas melhores partes. Farei com que tudo o que me acontecer se torne uma coisa boa. Mas prefiro que o que me aconteça seja confortável, agradável e improvável de me causar aborrecimento. Pois você não precisa supor que qualquer virtude exista sem trabalho. Mas algumas virtudes precisam de esporas, e outras precisam no meio fio. 6. Como temos que controlar nosso corpo em um caminho descendente, e instá-lo a subir uma escadaria íngreme. Assim também o caminho de algumas virtudes leva a descida, o de outras a subida. Podemos duvidar de que a paciência, a coragem, a constância e todas as outras virtudes que têm de enfrentar forte oposição, e atropelar a fortuna sob seus pés, estão subindo, lutando, escalando uma subida íngreme. 7. Que não é igualmente evidente que a generosidade, a moderação e a delicadeza deslizam facilmente abaixo. Com esta última, devemos nos apegar ao nosso espírito, para que ele não fuja, com a primeira, devemos insistir e estimulá-la. Devemos, portanto, aplicar essas virtudes enérgicas e combativas à pobreza e às riquezas aquelas que são mais parcimoniosas, que percorrem levemente e meramente sustentam o seu próprio peso. 8. Sendo esta distinção entre elas, eu preferiria ter que lidar com aquelas que eu poderia praticar em silêncio relativo, do que aquelas que só podem ser subjugadas com sangue e suor. Portanto, diz o sábio, não falo de um jeito e vivo o outro, mas você não entende corretamente o que eu digo. Só o som de minhas palavras chega aos seus ouvidos. Você não tenta descobrir o significado delas. XXVI1 Que diferença, então, existe entre mim, que sou um tolo e você, que é um homem sábio. Toda a diferença no mundo, pois as riquezas são escravas na casa de um homem sábio, mas mestres na de um tolo. Você se acostuma com elas e se agarra a elas como se alguém tivesse prometido que elas deviam ser suas para sempre. Mas um homem sábio nunca pensa tanto na pobreza como quando está cercado de riquezas. 2. Nenhum general confia tão implicitamente na manutenção da paz que não se preparar para a guerra que, embora não possa ser realmente travada, foi declarada. Você é orgulhoso uma bela casa, como se nunca pudesse ser queimada ou cair. E suas cabeças são transformadas riquezas como se estivessem fora do alcance de todos os perigos e fossem tão grandes que a fortuna não tivesse força suficiente para engolí-las. Você fica sentado brincando com a sua riqueza e não prevê os perigos que lhe reservam, como os barbáros costumam fazer quando sitiados. Pois, sem entender o uso da artilharia de cerco, olham preguiçosamente para o trabalho dos sitiantes e não entendem o objetivo das máquinas que eles estão montando à distância. 3. E isso é exatamente o que acontece com você. Você vai dormir sobre sua propriedade, e nunca reflete quantos infortunios aparecem ameaçadoramente ao seu redor todos os lados, e logo lhes saquearão de despojos caros. Mas se alguém tira riquezas do homem sábio, deixa-o ainda de posse de tudo o que é dele, pois ele vive feliz no presente sem medo do futuro. 4. O grande Sócrates, ou qualquer outra pessoa que tivesse a mesma superioridade e poder para suportar as coisas desta vida, diria. 5. Não tenho mais princípios do que não alterar o curso da minha vida para se adequar aos seus preconceitos. Você pode despejar sua conversa habitual comigo de todos os lados. 6. Não pensarei que você está me abusando, mas que você está meramente chorando como um pobre bebê. Isto é o que o homem dirá que possui sabedoria, cuja mente, estando livre de vícios, pede-lhe que censure os outros, não porque os odeiei, mas para melhorá-los. E a isso ele acrescentará, sua opinião sobre mim me afeta de dor, não mim, mas você, porque odiar a perfeição e atacar a virtude é em si uma resignação de toda a esperança de fazer o bem. 6. Você não me faz mal, nem os homens prejudicam os deuses quando derrubam seus altares, mas é claro que sua intenção é maligna e que você desejará fazer, agredir até o que você não é capaz de danificar. Suporto sua tagarelice no mesmo espírito em que Júpiter, melhor e maior, carrega os contos ociosos dos poetas, um dos quais o representa com asas, outro com chifreias, outro como adúltero que fica fora a noite toda, outro como lidando duramente com os deuses, outro como injusto para com os homens, outro como o sedutor das nobres jovens que lhe carrega a força, outro como um parricídio e conquistador do reino de outro, e aquele de seu pai. 7. O único resultado de tais contos é que os homens sentem menos vergonha em cometer pecados se eles acreditam que os deuses são culpados de tais ações. 8. Mas, embora essa sua conduta não me faça mal, ainda assim, sua própria causa, aconselho-o a respeitar a virtude, acredite naqueles que muito tempo a seguiram, clamando em voz alta que o que eles seguem é uma coisa poderosa. 9. Reverência a como faria com os deuses, reverência a seus seguidores como faria com os sacerdotes dos deuses, e sempre que qualquer menção aos escritos sagrados é feita. 10. Favete Linguis 13. Favoreça-nos com silêncio. Essa palavra não é derivada, como a maioria imagina, do favor, mas requer o silêncio, que o serviço divino possa ser realizado sem ser interrompido quaisquer palavras de mau presságio. 8. É muito mais necessário que você seja ordenado a fazer isso, a fim de que, sempre que uma declaração for feita a esse oráculo, você possa escutá-lo com atenção e em silêncio. 9. Sempre que alguém bate em um cistro 14, fingindo fazê-lo a ordem divina, qualquer sabedor enroçar sua própria pele cobre seus braços e ombros com sangue de cortês leves, qualquer um rasteja de joelhos uivando ao longo da rua ou qualquer homem velho vestido de linho sai à luz do dia com um lampião e um ramo de louro e grita que um dos deuses está zangado, você o rodeia e ouve suas palavras, e cada um aumenta a admiração do outro ao declarar que é divinamente inspirado. 27. Observe. Daquela prisão que entrando ele limpou da vergonha e se tornou mais honorável que qualquer casa de senado, Sócrates se dirige a você, dizendo, o que é esta sua loucura? Qual é essa disposição, tanto em guerra com deuses e homens, que leva você a caluniar a virtude e a ultrajar a santidade com acusações maliciosas? Elogie os bons homens. Se você for capaz, se não, passe eles em silêncio. Se de fato você se deleita com este abuso ofensivo, sofrer e outro, pois quando você delira contra o céu, eu não digo que cometerá sacrilégio, mas perderá seu tempo. 2. Certa vez, fiz de Aristófanes o tema de uma piada. Desde então, toda a horda de poetas cômicos me fez uma marca de seu espírito envenenado. 3. Minha virtude foi feita para brilhar mais intensamente pelos golpes que foram apontados a ela, pois é vantajoso ser levado perante o público e exposto à tentação, e ninguém entende sua grandeza mais do que aqueles que, pelos ataques, julgaram sua força. 4. A dureza do sílex não é tão conhecida a ninguém como aqueles que o atingem. Eu me ofereço a todos os ataques, como alguma rocha solitária em um mar raso, que as ondas nunca deixam de bater de onde quer que venham, mas que não sai de seu lugar e nem se desgasta. 5. Muitos anos pode incessantemente correr contra isso. Passe acima de mim, lance-se em mim, vou vencê-lo, suportando seu ataque. Tudo que bate contra o que é firme e invencível, apenas se fere pela sua própria violência. 6. Portanto, procure algum objeto mácio e maleável para furar com seus dardos. Mas você tem tempo para investigar as más ações de outros homens e para julgar alguém. 7. Perguntar como é que esse filósofo tem uma casa não tão espaçosa, ou aquele jantar tão bom. Você olha para as espinhas de outras pessoas enquanto você mesmo está coberto de incontáveis ou ciras. 8. É como se alguém que foi comido pela sana fosse apontar com desprezo para as verrugas nos corpos dos homens mais bonitos. Repreenda Platão ter procurado dinheiro, censura Aristóteles tê-lo obtido, Demócrito tê-lo desconsiderado, Epicuro tê-lo gasto, lance Fedro e Alcibiades em minha face. Você que alcança o auge do prazer sempre que tiver a oportunidade de imitar nossos vícios. Que vocês não preferem olhar em torno de si mesmos para os males que os rasgam em pedaços de todos os lados. Alguns atacando de fora. Alguns queimando em seus próprios seios. Mas que você desconheça seu próprio lugar. A humanidade ainda não chegou a tal ponto que você possa ter tempo para sacudir suas línguas para reprovar aqueles que são melhores que vocês. 28. Isso você não entende. E você carrega um semblante que não condiz com sua condição. Como muitos homens que se sentam no circo ou no teatro sem ter aprendido que sua casa já está de luto. Mas eu, olhando para frente de um ponto de vista elevado, posso ver que tempestades estão lhe ameaçando. E vai explodir em torrentes em você um pouco mais tarde. Ou estará perto de você e a ponto de varrer tudo o que você possui. Que, embora você não esteja ciente disso, não há um furacão girando neste momento e confundindo sua mente. Fazendo-a procurar e evitar as mesmas coisas. Agora levantando-a e agora arremessando abaixo. Notas. 1. A conjectura de Lipsius. Aqueles que estão vestidos de branco. Bem como aqueles que estão vestidos com roupas coloridas. Aludindo as vestes brancas de candidatos políticos. 2. A palavra giudere em latim é literalmente dividir o voto. Isto é, separar as coisas de diferentes tipos em um único voto. Para que possam ser votadas separadamente. Aqui, Seneca refere-se a um costume praticado nas assembleias do Senado. E ele se explica para nós em outro texto com muita clareza. Penso que devemos fazer em filosofia como costumam fazer no Senado. Quando alguém faz uma moção, da qual eu aprovo até certo ponto. Peço-lhe que faça sua moção em duas partes. E eu voto pela parte que eu aprovo. Carta 21. Tris referência ao epicurismo. 4. Os edis eram dois encarregados da preservação da cidade. Da polícia. Dos mercados e das ações penais correlatas. Bem como da jurisdição civil contenciosa nas questões ali ocorridas. 5. Epicurismo. 6. Parentatur parece significar onde uma oferenda é feita para o luxo. Onde eles se sacrificam ao luxo. Perfumes eram usados em funerais. Justus Lipsius sugere que essas festas eram como funerais porque os convidados eram carregados para a casa caídos de bêbados. 7. Também chamado de galus. Era um sacerdote eunuco que dedicava-se ao culto da deusa Freija Sibeli. Cujo rito foi incorporado nas práticas religiosas da Roma Antiga. 8. Virgílio. 9. Trecho de Eneida de Virgílio. 10. A citação é do Epitáfio de Paetum. Veja o vídeo. Metamorfoses. 2. 11. Marco Pórcio. Catão foi um político e escritor da gente Pórcia da República Romana eleito cônsul em 195 a.C. Ficou conhecido como Catão, o Velho, Catão, o Censor, Catão Sapiente e Catão Prisco para distingui-lo de seu bisneto, Marco Pórcio e Catão, o Jovem. 12. Ponte Sublício. Conhecida também como Ponte Aventino ou Ponte Marmória. É uma ponte em Roma ligando a Piazza del Emporio à Piazza di Porta Portese. 13. Reconstruída muitas vezes, é a mais antiga ponte conhecida da Antiga Roma, atravessando o Tibre no Fórum Boaro abaixo da Ilha Tiberina, perto do Sopé do Monte Aventino. 13. Favete Linguis. É uma frease latina que traduzida significa facilitar com as suas línguas. Em outras palavras, segure sua ângua ou facilite os atos rituais silenciando-se. A frease é usada a Cícero, Ovidio, Horácio, Plínio, o Velho e Sêneca. 14. Sistro. Um chocalho metálico usado pelos egípcios para celebrar os ritos de Ziz.